Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí, é ruim Eu tiro isso por fim E vivo doida a sofrer Ai, quem me dera voltar Nos passos do meu chão Saudade assim faz ruer A marca que tem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Laia, laia, laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia